Meu nome é Edward. Meu nome é Henry. Henry! Henry, você está tarde. Minhas dias estão protegendo você. Ele me chama Edward. É Henry. Quem é Edward? São os mesmos pessoas? Um homem. Eu não sei nenhum Edward. Meu nome é Henry. Duas vidas diferentes. Edward. Meu nome é Henry. Edward, certo? O que é o homem? Hoje, às 22h30 no MOVE. O meu próprio inimigo.